Vamos para mais um vídeo de Codemobile, no vídeo de hoje eu estou girando essa roletinha aqui, escolha seu cartão de recompensa, tem a ICR lendária aqui rapaziada, estou aqui no meu estúdio gamer novo, meu quarto novo, primeiro vídeo aqui rapaziada, vambora então, é este daqui, estou adaptando algumas coisas, vou fazer algumas mudanças aqui no quarto também, então vamos lá rapaziada, aqui são as recompensas que vem, nessa roletinha tem este pingente lendário que eu já obtive, essa wing switch, esse taco de beisebol, cartão de visitas que eu também já obtive, S36, o personagem Gunzo épico, código do palhaço, código palhaço e por fim a ICR, um riso forçado, essa skin épica aqui ela é muito bonita, bem top, vamos lá rapaziada, como funciona isso daqui, a gente dá 6 giros aqui, que nem vocês podem ver, a gente vai pegar essas recompensas aqui de baixo, está vendo que tem 6 e automaticamente a gente vai pegar esse bilhete para correr aqui em cima e vai pegar um desses itens, como eu já obtive, se eu pegar item repetido, vai ser trocado por crédito, certo? Então vamos lá, 6 giros, eu posso estar selecionando uma, vou selecionar o snowboard de papelão, 6 giros, 81 CP, aí eu coloquei ele como recompensa épica lá, consegui pegar o snowboard, peguei uma moldura também, que eu não tenho ela, depois vou dar um grau, gosto bastante de moldura, e aqui por cima eu posso estar selecionando uma das 6 cartas aqui, vou nessa segunda, eu peguei o pingente, eu já tenho ele, fazer o que? Ok, vamos lá, mais 6 giros, totalizando 12, agora eu vou estar selecionando esse cupom de caixa de ouro, 108 CP, Certo, vamos embora, vamos ver se a gente vai ter a sorte de pegar alguma coisa boa, A ing switch, vamos embora para mais 6 giros, totalizando 18, beleza? 108 CP, agora eu vou estar finalizando por aqui, vou tentar a sorte uma vez, a última vez, gostaria de pegar a ICR, meu foco é nessa roletinha aqui, a ICR, tá? Nossa! É, isso daqui é muita treta, possivelmente vai sair nos últimos giros, porém, vale a pena assim, se você quiser essa arma lendária aqui, vale muito a pena, pelo fato aí, de você zerar isso com apenas 5103 CP, então para você dar os 7 giros aqui no total, né, jogar 7 rodadas, você vai gastar 5103 CP, aí você vai obter, com toda certeza, a ICR lendária, a skinzinha top, mas não foi dessa vez aí que eu tive sorte, então o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo! Tchau!